Se nós pegarmos o Bradesco, ele bate. Se pegar a Caixa Econômica, ele bate. Se pegar o Itaú, ele bate. Se pegar o Santander, ele bate. Se pegar o Banco de Brasília, o Banco do Arrisul, se pegar o Safra, esses grandes bancos, eles batem. Todo dia o pessoal comenta do cartão C6 Bank, do banco digital, se é um banco bom, se vale a pena eu me relacionar com o C6 Bank, se diante de tantos cartões de crédito que tem hoje no Brasil, se o C6 Bank realmente vale a pena. Gente, eu vou passar para vocês aqui 10 pontos positivos do cartão, mas só lembrando para vocês que às vezes as pessoas não entendem, acham que hoje o melhor é o C6 Bank. Não é assim. Na live de hoje o assunto é o C6, e eu vou trazer para vocês os benefícios de ter esse cartão. Mas como vocês sabem, existem cartões melhores no mercado. De antemão, quem não tem nenhum cartão e tem o C6 Bank, está muito bem servido. Então, diante para vocês que esse cartão do C6 Bank, esse black deles aqui, quem tem, está muito bem servido. Então, eu queria com vocês aqui, trazer aí os pontos do cartão C6 Bank. Antes de tudo, só para vocês saberem, essa conta é uma conta digital sem tarifa. Então, você abre a conta, não tem tarifa, não tem anuidade, nos cartões Standard, Platinum e Conta Corrente sem taxa. No cartão black, que vai ser o nosso assunto de hoje, o black tem anuidade, 12 parcelas de R$ 85, no entanto, você pode isentá-la. Três meses é grátis, para você poder degustar. Depois, você tem aí como isentar por gastos mensais, que é R$ 8 mil por mês, isenta anuidade do black. Se você não gasta R$ 8 mil, vai pagar, então, anuidade. No entanto, se você investe R$ 50 mil, isenta anuidade do black. Outra forma de isentar anuidade é você juntar os pontos átomos e trocar por cashback. Por exemplo, R$ 5 mil pontos átomos, R$ 5 mil, equivale a R$ 140,00. Então, você vende os pontos para o C6, ele compra os pontos átomos e cai na sua conta corrente R$ 140,00. R$ 140,00, você quita, teoricamente, a anuidade daquele mês, tá bom? E pode ir fazendo isso toda vez que entrar pontos átomos para você, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto referente ao C6. Eu falei para vocês que nós temos 10 motivos para ter o cartão black. Então, o primeiro motivo é que o cartão, ele te dá a isenção de anuidade por gastos mensais, investimentos e também por cashback. Então, eu vou juntar os três como se fosse um objetivo. O segundo é que eu posso escolher 11 tipos de cores no cartão, igual vocês estão vendo aí. Eu posso escolher cores que atendem o meu perfil. Então, por exemplo, eu gosto do cartão black, eu acho bonito o cartão preto. Para mim, o cartão mais top é esse daqui. No entanto, eu não posso deixar de falar também que esse cartão aqui, meio metal, não seja bonito. É lindo, tanto que eu pedi para mim esse cartão aqui. Usei durante vários meses. E quem é menina, acredito eu, ou menino que gosta da cor lilás, olha que lindo que é. Vai me falar que esse cartão aqui não é bonito. Olha que coisa linda. Então, assim, eu trouxe algumas cores aqui, mas eu tenho todas. Eu tenho esse aqua, boreal, forest, temos todas as cores que vocês estão vendo aí. Então, assim, é muito top. É um banco que veio para diversificar. E tem aí para a gente o C6 Bank com essas cores aí que você pode mudar de cor. Então, o segundo objetivo que nós temos com o C6 Bank. Mais um benefício, que é o terceiro, ele te dá seis cartões adicionais grátis. Seis. Seis cartões adicionais grátis e não tem anuidade nenhuma. E os mesmos benefícios que tem para o titular, tem para os adicionais. Então, eu tenho o adicional, não pago anuidade e tenho os mesmos benefícios. Eu carrego a mesma coisa que o titular. Terceiro benefício. O quarto benefício é a pontuação do cartão. Ele pontua 2,5 pontos. É junto ao programa Atomos do C6 Bank e os pontos nunca expiram. Isso é o mais importante. 2,5. Os pontos nunca expiram junto a Atomos. Então, seria o quarto benefício. Eu poderia colocar 5 e 6. Nunca expira e ponto. Mas juntamos os dois em um só. O quinto benefício do cartão é a taxa do spread. Enquanto os grandes bancos cobram entre 5, 6, 7% o spread, esse cartão cobra 4% o internacional. Então, ele está bem comparado. A gente se compara esse cartão aos outros grandes bancos e ele sai na frente. Se nós pegarmos o Bradesco, ele bate. Se pegar a Caixa Econômica, ele bate. Se pegar o Itaú, ele bate. Se pegar o Santander, ele bate. Se pegar o Banco de Brasília, o Banco do Rio e Sul, se pegar o Safra, se pegar esses grandes bancos, eles batem. Só para que vocês entendam aí. O sexto benefício é que, quando eu contrato o cartão, eu tenho um ano de assinatura Rappi Prime grátis. Então, eu tenho um ano de assinatura do Prime junto ao Rappi Bank, de graça. Então, sexto benefício para o cartão aí. O sétimo benefício é que ele me dá acesso à sala VIP do Laude Key. Ele deixa eu entrar em 4 acessos por cartão, levando em consideração os adicionais. Ou seja, 4 acessos por cada cartão. Cada adicional tem 4 acessos, mais o titular. O total de 28 acessos por ano, se considerar 6 mais o titular. No entanto, o cartão permite eu pedir mais que 6 adicionais. Eu passo, eu pago a taxa de envio. Só isso. E continuo com mais 4 acessos. Então, ele dá muito mais que 28 acessos por ano. C6 Bank. Maravilha? Top demais, né? E aí, eu estou falando com vocês e ele vai levantando aqui também. Outro benefício do cartão é que ele me dá, quando eu contrato o cartão, que é o oitavo benefício, ele me dá 3 tags de pedágio grátis. Então, aquele pessoal que tem o pai, a mãe, o irmão e não tem pedágio, não quer pagar pedágio na hora de passar com o dinheiro, pode solicitar 3 tags grátis. O titular pode dar mais uma por adicional e mais uma adicional. Então, você tem 3 tags grátis. Top demais também, tá? Belezura? É, o C6 Bank está com 15 milhões de clientes. 15 milhões de clientes, tá? Outra possibilidade do cartão, o Black, por exemplo, todos dão, mas o Black é um pouquinho mais, né? Seu, é, o 9, o 9 benefício. O 9 benefício é o quê? Eu tendo o cartão Black e eu compro dentro do Shopping do C6 Bank, por ele pontuar 2.5 a cada dólar gasto, eu ganho cashback comprando no Shopping do C6 e eu ganho pontos ao pagar a fatura. Então, ou seja, eu nem preciso pagar a fatura. Na verdade, eu fiz a compra e os pontos caem na conta. Então, eu ganho pontos átomos e ganho cashback ao comprar no Shopping, né? Então, eu tenho o dobro de benefício usando o cartão do C6 no Shopping, tá? Sabia disso? Não, né? Muita coisa vocês não sabem, né? É o Lelê aqui que traz aí pra vocês. E o décimo benefício é o quê? O cartão, além do Lounge Key, ele permite que eu entre na sala VIP da Mastercard Black. Tanto o titular, quanto os cartões adicionais. Ou seja, se eu tenho eu, o Edi Hélio Oliveira, o Kenio, a Patrícia Almeida, a Rafaela Palacios, cada um de nós temos o Black, nós todos podemos entrar na sala VIP da Black 1 e 2 da Mastercard Black. De alguns bancos, só dá cartão titular. Então, só o titular entraria, com exceção se você pagasse R$ 130 para cada convidado, no máximo 3. Do C6 Bank também eu posso. Só que eu acho uma burrice uma pessoa pagar R$ 130 para alguém entrar na sala VIP, se eu posso dar um adicional de graça e entra de graça sem pagar os R$ 130, né? Então, é muito melhor eu dar o cartão adicional, coloco lá o limitinho, o Michuruca, só para entrar na sala VIP e depois cancelam, né? Muito melhor fazer isso do que pagar R$ 130 para entrar na sala VIP, né? Então, 10 benefícios que eu trouxe para vocês, assim, tem muito mais, tem muito mais, mas eu quis trazer esses 10 que eu acho para mim, assim, para quem tem o C6 Bank, os mais importantes são esses, tá? Tchau. 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 Obrigado.